Olha, todos os 26 corpos dos suspeitos mortos no confronto com a polícia em Varginha, no sul de Minas, foram trazidos para a capital mineira. Várias pessoas que se apresentaram como parentes estiveram no Instituto Médico Legal hoje pela manhã para poder reconhecer os corpos. Vamos ver. Na manhã seguinte, após a chegada dos corpos ao Instituto Médico Legal em Belo Horizonte, pessoas que se apresentaram como parentes dos criminosos mortos no confronto com a polícia estiveram no IML para fazer o reconhecimento e a liberação dos corpos. Ninguém quis gravar a entrevista. De acordo com a Polícia Civil, os 26 corpos foram trazidos de Varginha, no sul de Minas, para a capital mineira, em três veículos do IML entre a noite de domingo e a madrugada de segunda-feira. Até o final da manhã, nenhum havia sido identificado. Já em Varginha, foi feita a numeração dos corpos, a coleta inicial das digitais, para que os corpos fossem transladados para o IML de Belo Horizonte. Decidimos fazer esse translado por conta da complexidade na identificação de 26 desconhecidos. Dez médicos legistas e cinco peritos criminais foram convocados para trabalhar no processo de identificação dos corpos no IML. O processo será feito por meio da comparação de quatro amostras, impressão digital, arcada dentária, exame de DNA e características físicas. O resultado do exame de DNA será inserido em um banco nacional de perfil genético para apontar um possível envolvimento dos criminosos mortos em outros crimes em diferentes locais do Brasil. Os estados que participam desse banco inserem vestígios de locais de crime. E nós vamos inserir o DNA dessas pessoas que deram entrada aqui no IML. E o banco procura coincidências, que nós chamamos de matches, entre o DNA que foi inserido destes corpos, destes desconhecidos, e os de locais de crime no Brasil. Os criminosos foram surpreendidos pela ação policial em dois sítios em Varginha, no sul de Minas, enquanto se preparavam para atacar agências bancárias na cidade. Dezoito teriam sido mortos em uma propriedade rural e oito pessoas em outra. Os bandidos faziam parte do chamado Novo Cangaço, quadrilhas especializadas em assaltos a bancos, que costumam agir em cidades pequenas. Sempre com muita violência, fazendo moradores reféns e levando muito dinheiro das agências invadidas. Dezenas de pessoas de locais diferentes do Brasil já entraram em contato por telefone com o Serviço Social do IML de Belo Horizonte, se apresentando como parentes de vítimas. Os médicos legistas orientam os parentes de primeiro grau a comparecer ao Instituto com documentos da vítima e, se possível, exames médicos, que possam ajudar na identificação. Cada pessoa tem suas peculiaridades, seus sinais particulares. Então nós podemos fazer uma identificação através de uma tatuagem, através de uma deformidade óssea, através de próteses, órteses, cirurgias que já aconteceram anteriormente. Tudo isso é importante para que a gente faça a comparação, uma vez que se tratam de pessoas desconhecidas. Ainda não há um prazo para que a identificação seja concluída. Vale a pena também a gente deixar claro que nenhum corpo daqui, mesmo que identificado, mesmo que qualificado, ele não sai de outra forma que não por um parente de primeira linhagem. Um parente de Roraima, de Goiânia, ligou para a funerária aqui perto e, assim que foi identificado, vai fazer o trânsito. De maneira alguma. Não é só a qualificação. É a responsabilidade com a saída desses corpos.